Oi pessoal, bom dia. Passando aqui para deixar o meu bom dia para vocês. Então pessoal, estou passando aqui agora, resolvi vir fazer uma receita aqui. Não é bem uma receita, é um almoço meio simples. É um giló refugado, aqui está feito de frango, porque já está cozido, eu vou temperar ele. Então vamos lá, para não ficar muito comprido o vídeo, eu vou estar acendendo a boca do fogo. Eu uso fósforo pessoal. Então vamos lá, aqui na panela eu vou colocar um fio de óleo, porque estou tentando no máximo comer a comida com menos óleo, porque mais saudade também é uma dieta que eu vou fazer. Então bora lá. Aqui pessoal, está minha cebola já cortada e picada. Essa cebola vai ser o frango, né? O frango desfiado e para refugar o meu giló. Então meia cebola, né? E a cebola para cada receita. Aqui já estou recebendo uma cebola. Lembrando que está um pouquinho escuro, pessoal, porque eu fechei a porta, porque eu moro perto do colégio e as crianças estão com muito barulho, né? Os alunos, né? Os alunos, né? Do colégio. Então, está um pouquinho meio escuro, mas vou gravar aqui para você. Então, aqui estou refogando já a cebola. Aqui eu vou colocar uma colherzinha de alho, né? Ficada com sal, né? Em cada receita aqui, ó. Ele é de alho, né? Ficada com sal. E vamos colocar para dourar um pouquinho. Não precisa de deixar queimar o alho não, né? Só um pouquinho, já está bom. Porque essa panela aqui é muito fininha, então pode queimar, né? Então, vamos lá. Agora estou preparando duas coisas ao mesmo tempo. É uma receita bem gostosa, né? Eu preciso de fazer uma dieta, né? Estou precisando muito fazer uma dieta, então... Eu resolvi vir aqui fazer para vocês. Aqui eu vou colocar um pouquinho de colorau, que eu uso de colorau bem pouquinho, né? Só um pouquinho de colorau. Só para não ficar aquela receita muito branca, né? Então, aqui eu vou colocar... Nessa panela aqui eu vou colocar o geló. Vou dar uma recogada aqui no geló, né? Essa daqui eu vou colocar o peito de frango, beleza, pessoal? Peito de frango. E vou mexer também no geló. Hoje está meio escuro, meio surdo. Eu fechei a porta porque tem muito barulho de aluno aqui no colégio. Então, aqui no peito de frango, pessoal, vou adicionar um pouquinho de água para eu colorei dissolver, né? Coloquei aqui um pouquinho de água, né? Para esse peito de frango dissolver e cozinhar. Assim que esse peito de frango dissolver, eu já volto e mostro para vocês, tá? Como que ele ficou. Aqui também está o meu geló. Aqui nesse geló, pessoal, como a panela é muito fininha, eu vou colocar também, atingando aqui um pouquinho de água. Só um pouquinho. Aqui no geló, ele não precisa de água, né? O geló ele já cozinha por si próprio, né? Às vezes sem água. Mas aqui eu coloquei um pouquinho de água. E aqui, nesse geló, ele está colocando aqui três ovos, tá? Três ovos. E também ovos com geló eu gosto muito. Então, pessoal, aqui está o geló, o óculos no geló. Por último, daqui a pouco eu volto aqui, tá? Eu vou aqui tá dando uma pausa nesse vídeo e depois eu volto, beleza? Voltei, pessoal, voltei. Espero que vocês gostem. Olha aqui, já voltei com o meu peito de frango, ó, viciado, prontinho. Está totalmente soltinho, sequinho. Já coloquei aqui também, nesse peito de frango, um pouquinho de orégano. Então, agora, por último, eu vou colocar uma cebolinha aqui, né? E meu geló também já está prontinho aqui pra vocês, ó. Eu gosto muito de geló, pessoal. Adoro geló. Então, eu coloquei ovos, né? Porque fica bom o geló com ovos. Eu gosto muito. Então, aqui, vou colocar também uma cebolinha aqui, ó, no meu geló, né? Pra ficar gostoso. E é isso. Minha receita é essa, pessoal. Espero que vocês gostem do meu frango. Espero que vocês gostem dessa receitinha do geló. E esse frango desfiado aqui, o bom dele fazer, deixar bem sequinho, porque você pode estar armazenando ele também, deixar ele pronto, guardado na geladeira. Até dois dias ele aguenta. Talvez até três dias. Ou você congela. Então, serve pra você comer no pão, né? Fazer também a sua dieta. Muito bom. Então, espero que vocês gostem dessa receita. Espero que curte, compartilhe. Não esqueça de deixar um comentário falando sobre esse frango desfiado e esse geló. Tá bom? Tenha todos aí um bom dia, né? Boa tarde pra quem é de boa tarde. E ficam todos na paz. Amém? Tchau. Tchau. Tchau.